Olá, candidatos podem fazer a inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada, até 10 de janeiro. São mais de 171 mil vagas em cursos superiores de instituições públicas. Podem participar estudantes que fizeram o Enem 2013. Acompanhe agora a reapresentação da entrevista do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Eu queria primeiro informar a vocês que acessaram o portal do Inep para as notas do Enem, 4.978.449 acessos. Repetindo, 4.978.449 acessos. No SISU, nós temos nesse momento, a alteração é em tempo real, mas nesse momento nós temos 418.485 inscritos. Até o final da nossa coletiva eu dou o último dado, dou de novo. Esse aqui é das 11 horas. São 830 mil, em torno de 830 mil inscrições, mas o que vale aqui é o número de inscritos, 418.485. Cada um tem até duas opções. Então, o número de inscrições é maior do que, evidentemente, o número de inscritos. Então, vamos fazer um balanço aí de como está a edição do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, nesse primeiro semestre de 2014, a nossa primeira chamada. Vamos lá, então, Fernando. Então, nós tivemos um avanço bem importante no número de instituições participantes. Tivemos, nos últimos quatro anos, um crescimento de 125%. Tínhamos 51 instituições, hoje estamos com 115. Do ano passado para cá, um crescimento de 14% no número de instituições inscritas. Apresentando essa informação pelo perfil da instituição, se é uma universidade federal, um instituto federal, instituição estadual ou faculdade federal, nós temos aí universidades, passamos de 43 para 54%, 54 instituições universitárias, universidades federais. Institutos federais, nós mantivemos aí 40 institutos inscritos. Instituições estaduais, passamos de 17 para 20, ao longo dos anos, de uma para 20. E faculdades federais, temos uma. Então, esses são 115 instituições participantes. O crescimento do número de vagas é muito expressivo. De 2010 para agora, nós tivemos um crescimento de 258%. E do ano passado para esse ano, um crescimento de 26%. Nós tínhamos 3.752 cursos no ano passado. Fomos para 4.723. Repetindo, 3.752 cursos, 4.723. Isso quer dizer que o jovem vai pegar a nota de corte dele. Quando ele se inscreve no SISU, essa é uma informação importante, automaticamente o sistema carrega a nota dele. É automático. Ele entrou com a senha dele, com os dados dele, automaticamente a nota dele é incorporada ao sistema. Então, ele vai ter 4.723 cursos para escolher. As vagas ofertadas. Nós tínhamos em 2010 47.913 vagas. O ano passado, 129,319 vagas. Esse ano, 171.401. Então, houve uma expansão de 32,5% do ano passado para este e mais de 258% nesses cinco anos. Então, temos 171.401 vagas ofertadas no sistema. Por região, nós tínhamos em 2010 180 municípios com campos de universidades federais ofertadas no SISU. Temos agora 453 municípios. Então, houve uma forte interiorização do sistema. Quando a gente olha por região, a região norte, que tem 8,3% da população, tem 6,7% das vagas. 11.561 vagas ofertadas na região norte do país. A região nordeste, que tem 27,8% da população, tem 39,6% das vagas. Há uma concentração importante, porque nós priorizamos sempre as regiões menos desenvolvidas, para impulsionar o desenvolvimento regional. 67.864 vagas. A região centro-oeste, que tem 7,4% da população, tem 12,6% das vagas. 21.608 vagas. A região sul, que tem 14,4% da população, tem 13% das vagas. 22.287. E a região sudeste, que tem 42,1% da população, tem 28,1% das vagas. Então, a região sudeste tem uma presença menor das instituições públicas, especialmente as federais. Tem algumas importantes instituições estaduais públicas e uma forte presença de instituições privadas. É onde concentra o maior número de instituições privadas. Então, essa é a distribuição por região e um crescimento de 152% dos municípios nesse período. Quando a gente olha para os 10 estados, as unidades da federação, os 10 estados com maior oferta, primeiro é Minas Gerais, 20.029 vagas, depois é o Rio de Janeiro, 16.740, a Bahia, 12.459. A Bahia cresceu muito, eram os estados que tinham as piores ofertas, houve uma forte expansão na Bahia. O Rio Grande do Sul, 12.062, Paraíba, 11.619, São Paulo, 10.304. São Paulo tem, proporcionalmente, a menor oferta de vagas federais, da federação. Era muito pequena, avançou bastante a expansão da Unifesp, a criação da Universidade Federal da BC, a interiorização dos campos, o Instituto Federal, quer dizer, melhorou bastante São Paulo, mas ainda tem uma oferta, a Universidade Federal de São Carlos, ela já existia, também foi expandida para Sorocaba e outros campos. O Piauí, 8.730, Ceará, 8.417, Paraná, 8.337, Mato Grosso, 8.057. Então, essa é mais ou menos a distribuição dos 10 estados com a maior oferta de vagas da federação. As 10 maiores instituições. A Universidade Federal da Paraíba assumiu o primeiro lugar, 7.555 vagas ofertadas. Não era a primeira colocada, houve um esforço muito grande da atual gestão. A Universidade Federal do Ceará continua um destaque, 6.378 vagas. A Universidade Federal da Bahia, 5.938. Universidade Fronteira Sul, 5.440. A Universidade Federal do Mato Grosso, 5.408. A Universidade Federal... Desculpe, o UFS é a Universidade Federal de Sergipe, eu falei Fronteira Sul, não. É o UFFS que é a Fronteira Sul, Sergipe. A Unifal, a Lagoa, 5.168. A Universidade Federal do Fluminense, 4.990. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, 4.785. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 4.425. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 4.309. Então, essas são as 10, top 10 aqui, em termos de oferta de vagas das federais. Bom, as cotas. Você sabe que nós temos agora a oferta pela lei das cotas. Então, o ano passado, 30,9%, esse ano, a lei estabelece o piso de, no mínimo, 25% das vagas. No entanto, tanto as universidades federais como os institutos federais estão acima já da lei de cotas. Então, o ano passado, 30,9% das vagas eram para cotistas, esse ano é 41,7% nas federais. Os institutos federais eram 44,2%, está em 45,4%. Então, está bem acima, vocês estão vendo, do que é a exigência da lei de cotas. E 61 universidades e institutos federais já atingiram a meta de quatro anos, que é, no mínimo, 60% ou mais das vagas. 61 universidades e institutos já estão ofertando mais de 50% das vagas este ano. Anteciparam a lei em dois anos. Se a gente olhar a distribuição do total de vagas, é da seguinte forma. Ampla concorrência, 96.253%, 56,2%. Lei de cotas, 64.082%, 37,4%. E ações afirmativas das instituições próprias, ações próprias, específicas, 11.066%, mais 6,5%. Isso totaliza as 171.401 vagas. Então, repetindo, 96 mil vagas, ampla concorrência, 64 mil lei de cotas, 11 mil ações afirmativas específicas e complementares. Com essas ações próprias, você vê, elas estão acima da lei de cotas, que esse ano deveria ser 25%, estão com 37,4%. Somando as ações afirmativas, a média vai dar bem acima. Pela lei de cotas, na região Nordeste, a primeira instituição é a Bahia, 56,6%. Depois, Ceará, 50,8%, Sergipe, 50,2%, UIF do Sertão, 50,2%, Instituto Federal de Alagoas, 50,2%, Instituto Federal da Paraíba, 50,1%, Universidade Federal de Ceará, 50,1%. Depois, nós temos 12 instituições federais, que estão embaixo, Pernambuco e assim vai e tal, todas estão nesse padrão de 50%, já atingiram a cota, mais 12 institutos. E aí nós vamos diminuindo a participação relativa. Na região Norte, primeiro, Universidade Federal de Tocantins, depois Pará, 58,7%, 58,5%, Roraima, Tocantins, depois seis institutos e universidades, depois já atingiram 50%, depois vêm as outras. Na região Sul, a Fronteira Sul, com 88,4%, Instituto Federal do Paraná, 78,1%, depois Instituto Federal de Farroupila, 55,3%, a UNILA, 52%, Instituto Fronteira Sul, 51,8%, Rio Grande do Sul, Instituto Federal, 51,5%, Instituto Federal de Santa Catarina, 51,2%, a FURG, 50,4%, e por aí vamos, até chegar na Universidade Federal do Paraná, com 50%, e as outras estão abaixo de 50%. Na região Sudeste também, Instituto Federal, Sudeste de Minas, aqui? Sudeste de Minas, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, Instituto Federal Sul de Minas, Instituto Federal Juiz de Fora, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal Triângulo Mineiro, essa legislação de Minas, só o Luiz Cláudio que sabe o decorre. Então, aí, todas as que vocês estão vendo, depois vem a Universidade Federal de São Carlos, a FRJ, Universidade Federal do ABC, 3 e IES, e o Instituto Federal de Minas Gerais. Então, é um número expressivo também na região Sudeste, ainda, lei de cotas na região Sudeste, aqui é por Minas Gerais, ali era Minas, depois a região Centro-Oeste, também várias instituições acima de 50%. Então, quais são os dados mais importantes? Todos os estudantes que fizeram o Enem podem se inscrever no SISU, todos que não tiraram zero na redação. O estudante pode escolher até duas opções de vagas. A partir do segundo dia, o SISU calcula automaticamente as notas e começa a dizer qual é a linha de corte para cada curso. Dos quase 5 mil cursos, ele vai fazendo o corte e vai mostrando qual é a linha de corte que os estudantes, a nota mínima é para eles poderem acessar. E isso ele tem que continuar acompanhando até o último dia da inscrição. Durante o período de inscrição, os estudantes podem alterar suas opções de vagas quantas vezes desejarem. Então, a inscrição vai até o dia 10. A partir de amanhã, já tem a nota de corte de cada curso. E aí ele verifica onde ele pode entrar ou não. Ele pode escolher duas vezes. E ele pode ir fazendo a sua estratégia até o último dia, até o último momento do último dia, que é o dia 10. Então, são 171.401 vagas, 4.723 cursos, 715 instituições. Nós, eu também tenho um dado interessante que eu pedi para levantar, que nós temos, nesse total de vagas, nós tivemos um forte crescimento de medicina. O ano passado, nós tínhamos 1.830 vagas para a medicina. Esse ano, temos 2.925. Tínhamos 1.830 vagas para a medicina. Este ano, nessa oferta, temos 2.925 vagas. Ou seja, 59,8%. Quase 60% de aumento no número de vagas para a medicina. De 1.830 para 2.925. Uma forte expansão na medicina. 59,8%. E também as engenharias, são 25.128 vagas. Houve uma forte expansão nas engenharias. 25.128 vagas no total de oferta. Então, uma importante expansão da medicina, quase 60%. E uma forte presença dos cursos das engenharias, aqui somando todas as engenharias. Então, são essas as informações que eu tinha para vocês. E estamos abertos aí a perguntas. Ministro, algumas universidades federais, grandes como a UNB, por exemplo, estão adotando, entraram no SISU agora pela primeira vez, vai ser o primeiro teste, vamos dizer assim. Além da UNB, quais foram outras universidades representativas? E se para a segunda chamada, ao longo desse ano, no segundo semestre, já tem outras universidades que demonstraram? A nossa expectativa é que outras instituições participem. A UFMG entrou esse ano, a Bahia, são grandes universidades que entraram, não foi só a UNB, grandes universidades entraram. E nós estamos chegando a um número muito expressivo de instituições federais. Esse ano, nós temos 90% das instituições já no SISU. Nem todas, com todas as vagas ainda. Mas 90% das instituições das universidades federais já estão no SISU. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já aprovou para entrar para o ano que vem. As universidades federais que entraram este ano. A UNB, Brasília. A Universidade Federal da Grande Dourados. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A Universidade Federal do Amapá. A Universidade Federal de Sergipe. A Universidade Federal da Bahia. A Universidade Federal da Fronteira Sul. A UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. E os institutos federais, 100% já estão. 90% das universidades. Bom dia, ministro. Ao contrário de anos anteriores, nesse ano, não foi dada uma previsão de quando sairia o resultado do Enem, nem a abertura do SISU. E aí, eu queria saber se houve uma mudança de estratégia do MEC, que o resultado acabou saindo no fim de semana. E a abertura do SISU foi logo numa segunda-feira. E aí, eu queria saber o que motivou isso. Não, o edital já previa isso. Desde que foi lançado. Os alunos, quando entraram no edital, já estava a data de 6 de janeiro, já estava desde o início do processo. Nunca foi alterado. E o resultado é este, 4.978.449 participantes acessaram, de acesso ao portal do Enem, e inscrições até esse momento, até esse momento não, até o momento começou a coletiva. No final, eu dou um novo dado, porque está o tempo inteiro mudando. 418.485. Então, o sistema funcionou perfeitamente, os estudantes tiveram acesso, e com a coletiva de hoje, eu tenho certeza que os que ainda não têm todas as informações, a terão. E tem toda semana ainda para fazer a inscrição do SISU. De qualquer maneira, no final do ano, os estudantes estavam com bastantes dúvidas sobre esse prazo. E uma das hipóteses levantadas nas redes sociais é que ter divulgado no sábado e logo abrir na segunda-feira evitaria uma avalanche de ações judiciais. Todo ano tem aquela contestação, às vezes, de ações judiciais contestando, pedindo revisão da nota. Nós não tivemos nenhuma ação até o momento. Mas esse prazo curto... O ano passado, a avalanche que você está dizendo, foram 300 ações no universo de 4,2 milhões de participantes. Absolutamente insignificante. Então, esse prazo... Não, estou dizendo para você que isso que você disse, o ano passado, as ações foram absolutamente insignificantes, contando o tamanho do Enem e o tamanho do SISU. Foram cerca de 300 ações. Todas as ações eram em torno de 300 ações. Às vezes, na publicidade, parece muito maior, porque vocês dão muito mais destaque a esses fatos. Mas é insignificante. Olhando o tamanho do Enem, significante. O ano passado, este ano, não tivemos nenhuma até agora. Agora, o fato de a gente divulgar durante a semana é porque sempre foi feito durante a semana. De segunda a sexta, as inscrições sempre foi assim. Não, mas o fato de ter saído a nota no sábado e já abrir na segunda-feira... Não, não. Nós abrimos antes o SISU para os alunos se familiarizassem, vocês poderem também informar, saberem os novos cursos, os novos campos, e eles poderem começar a pensar a sua estratégia e poder adotá-la ao longo da semana. Não tem outra razão. Não tem nenhuma relação com esse tema. Oi, ministro. Bom dia. Algumas dúvidas. Só para esclarecer, a lei de Código... Outra coisa, nós não tivemos, apesar de quase 5 milhões de acessos, não tivemos nenhum problema no sistema. O sistema suportou a abertura, também não foi feita por causa disso. É que sempre a inscrição do SISU é durante uma semana, dias úteis. Então, a gente abre um pouco antes a nota do Enem, para o aluno poder pegar a nota dele, ter tempo de familiarizar com a nota, e depois, quando abre o SISU, que constava do edital do Enem desde o início, que seria dia 6 de janeiro, ele poder construir a sua estratégia. Só por isso. Se a gente abrisse, por exemplo, hoje, seria difícil ele pegar a nota e imediatamente entrar no SISU. Então, a gente sempre solta a nota do Enem antes. Da lei de cotas, os 50%, ela tem que... Eu digo, os bônus, as ações afirmativas extras que as instituições criam não entram no 50%, não é? Não. 50% é só pela lógica da lei de cotas. Tudo que ela cria de ações afirmativas vai vir extra. Ou ações afirmativas que estejam dentro da lei de cotas. Quando eu falo lei de cotas, é a lei de cotas. São as regras da lei de cotas. Algumas instituições, por exemplo, a UNB, que vocês conhecem bem, tem um programa específico, não conta como cota. Não conta. Não entra nesse 50%. Não conta. Já tem uma data definida para a vista pedagógica da redação? Nós temos, pelo prazo do edital, até 60 dias. Então, nós estamos trabalhando intensamente, porque nós temos que fazer aquela demonstração redação por redação, qual é a distribuição da nota, colocar no sistema para que cada aluno possa acessar, devolver com toda a segurança do sistema. Então, nós estamos analisando todas as competências, o aluno vai ter uma análise de competência por competência. Então, nós temos esse prazo, nós estamos trabalhando intensamente para tentar antecipar. Esse 60 dias, o senhor diz, é prazo a contar a partir de quando? Do dia da divulgação da nota do Enem. Ah, da divulgação da nota. E, só para confirmar, a matrícula desse período não é no site do SISU, não é? Ele foi selecionado, a primeira chamada foi convocada. Essa matrícula, que acho que é de 13 a 21, o aluno faz no site do SISU ou é na instituição que selecionou ele? Não, na instituição que ele escolheu. Ele tem que levar a documentação toda dele. Tem lá uma série de exigências na instituição. Quando ele se matricula, ele vai ver lá no portal da instituição quais são os documentos que são solicitados e ele tem que levar. Por exemplo, se ele entrou pela cota, ele tem que fazer a demonstração que foi aluno da escola pública e assim por diante. Ministro, Ricardo, da Agência de Estado. Queria trocar de assunto um pouco, falar sobre a questão da especulação. A gente tem agora, em janeiro, a ministra Gleisi deixando o ministério, o nome do senhor é um dos cotados. Também tem a questão da coordenação política, que vai ser discutida agora em janeiro. A minha pergunta é se vai ter, de fato, essa reunião em janeiro para definir a coordenação política da qual o senhor é um dos cotados. Quando que vai ter uma definição sobre essa questão dessa possível mudança do senhor ou para a coordenação ou para a Casa Civil da Presidência da República? Você está na coletiva errada. Essa aí tem que ser com a presidenta e só com ela. E tudo o que tem sido dito sobre isso é pura especulação, como ela mesma disse, já soltou uma nota explicitando. Não há nenhuma definição da presidenta em relação às mudanças do ministério em função dos ministros que serão candidatos. E ela disse que o fará, quando retornasse agora das férias, ela está retornando, tirou uma semana e, a partir de agora, ela vai começar a fazer as suas consultas e vai definir, inclusive, o calendário de divulgação. Esse é um tema exclusivo da presidenta Dilma. Ministro, uma outra pergunta sobre uma pauta do MEC que está no Congresso Nacional, a criação do ensaios, que tem uma polêmica muito grande com as universidades privadas. Não conseguiu ser aprovado na CFT no ano passado, por uma questão regimental. e queria saber, enfim, quando o senhor espera que esse projeto seja aprovado pela CFT? Obrigado, eu acho fundamental que o ensaios seja aprovado. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é a fiscalização e regulação do sistema privado de ensino superior. E nós tivemos uma expansão espetacular ao longo dos últimos anos. O sistema cresceu mais de 160% a oferta de vagas. E o setor privado teve uma participação importante. O setor público federal cresceu fortemente, mas o setor privado se expandiu fortemente. Nessa expansão, 35% das matrículas, dos mais de 7 milhões de matrículas que nós temos no ensino superior hoje, são políticas públicas. O FIES tem mais de 1 milhão e 100 mil contratos. O ProUni tem 1 milhão e 200 mil contratos, vagas, ofertadas, subsidiadas, todos dois subsidiadas, além da rede pública. Então, por que é fundamental o ensaios? Para a gente ter um instrumento de regulação e fiscalização adequado, tanto para o setor, nós vamos ter prazos, procedimentos com muito mais previsibilidade que nós temos hoje, porque a nossa estrutura está muito sobrecarregada, como a exigência da qualidade do ensino que nós estamos ofertando. Vocês acompanharam, esse ano nós fechamos 270 vestibulares. 270 custos tiveram a inscrição suspensa. No ano passado foram 200. Isso mostra que, por quê? Porque tiveram uma avaliação insuficiente. Não tem direito ao FIES, não tem direito ao ProUni. É muito importante que esse processo de avaliação e de supervisão e de fiscalização seja construído. Inclusive, nós temos tido fusões e aquisições muito grandes no setor. E o MEC precisa de um instrumento, inclusive prévio, para autorizar. Nós tivemos que fechar a faculdade, por exemplo, porque não tinha a menor condição de funcionamento. Se nós tivéssemos um ensaio, nós teríamos como nos antecipar a essa situação. Nós temos tomado medidas duras em relação à necessidade de garantir a qualidade. Para quem oferece um sistema, cursos de qualidade e que tem acesso ao FIES e ao ProUni, não sei por que obstruir ou dificultar a aprovação do ensaio. Espero que a Câmara conclua a sua votação e que a gente tenha esse instrumento. Eu vou dar um dado para vocês que o Tribunal de Contas da União acabou de divulgar. Vocês sempre dão muito destaque. Eu sei que darão a esse estudo do Tribunal de Contas da União. Ele mostra que o FIES e o ProUni trouxeram uma economia de recursos para a federação de 325 milhões de recursos pela eficiência do sistema de controle que nós implantamos. Então, o TCU faz uma elogia ao MEC, mostrando a evolução do sistema de gestão, quantos estudantes são excluídos do sistema porque não preenchem as condições, como é que a gente monitora, como é que a gente fiscaliza, e diz que o FIES e o ProUni não precisariam mais de uma fiscalização, como eles fizeram no passado, pela eficiência do sistema. E fizeram um elogio público à gestão do MEC nesses programas. Ora, com o Insaste, nós vamos ter mais elogio do TCU, e mais elogio dos estudantes, e mais elogio do nosso compromisso. Eu tenho uma placa na entrada do meu gabinete que é assim. Antes de decidir, pense no estudante. Vale para o MEC e vale para os deputados também. Bom dia, ministro. Fala. Com relação à lei de cotas, eu queria saber como é que o senhor avalia essa iniciativa das instituições de ensino de se anteciparem à lei e já estarem oferecendo acima dos 25% o percentual mínimo de reserva de vagas. E queria entender melhor algumas instituições que apareceram ali com percentuais bastante acima do que a lei prevê, como 78%, se não me engano. Qual o mecanismo para se chegar a um percentual desses de cota? Mas tem um princípio constitucional, que é a autonomia universitária. E essa autonomia sempre foi respeitada pelo MEC, e ela é um valor fundamental, não só no Brasil, como é a conquista histórica das universidades. Então, cada universidade tem a sua política específica. E quase todos os institutos e universidades federais já faziam alguma política de ação afirmativa em relação às escolas públicas. Não propriamente, não necessariamente, com o desenho que a lei de cotas adotou, que tem um recorte por renda, tem um recorte por raça. Negros, indígenas, têm uma participação específica. Proporcional ao peso relativo que tem o IBGE nos dados do seu respectivo Estado. Então, a lei de cotas, ela estabeleceu um patamar mínimo e um padrão nacional. Mas isso não significa que as universidades não possam ter políticas próprias. Por exemplo, aqui, eu citei a UNB, para dar um exemplo, sempre teve uma... já há muito tempo o PAC, né? PAC, PAC. O PAC, há muito tempo a UNB tem uma política específica. Estou assustando a UNB porque vocês conhecem aqui, vocês têm filhos e acompanham isso. Então, já tinha uma estratégia própria. Isso vale para as outras universidades. Elas tinham políticas de ações afirmativas e precisavam analisar caso a caso. Estou dizendo que a boa parte do sistema já se antecipou aos 50%. Como os alunos da escola pública são 88% das matrículas, é muito razoável que pelo menos 50% de vagas nas universidades públicas sejam para os cotistas. Além disso, toda a nota de ingresso de cotistas e concorrência ampla tem sido muito próxima, especialmente nos cursos de ampla concorrência. O ano passado foi assim, a nossa avaliação é que esse ano ainda deverá ser assim, apesar de estar aumentando o peso relativo dos cotistas. Quer dizer, o top da escola pública é muito bom, o que mostra que toda escola pública pode ser uma boa escola. A média é inferior à média do setor privado, mas, quando a gente pega... Nós fizemos esse recorte no Enem, nós demos as notas para vocês. Quando a gente pega os 250 mil inscritos das escolas particulares e recorta os 250 mil melhores inscritos na escola pública, a nota da escola pública é superior à particular. O que significa que, nessa estratégia de até 4 anos, nós chegamos a 50%, o sistema todo, nós temos como garantir a qualidade. Além disso, nós estamos fazendo uma política de assistência estudantil para receber os alunos de baixa renda, e estamos fazendo uma política de tutoria para apoiar os alunos cotistas nas deficiências que, eventualmente, eles ainda tenham. Então, a tutoria é muito importante na universidade. Não é só receber, é permitir que os alunos tenham plena condição de se desenvolver. Por isso, a bolsa e, por isso, a tutoria. E, nesses casos, ministro, em que ultrapassa os 50%, pelo que eu estou entendendo, o senhor acha positivo isso, então? Eu acho que tem que analisar a situação específica de cada universidade. Eu não tenho todos os dados aqui. Eu acho que a lei de cotas foi aprovada praticamente por unanimidade, não teve nenhum voto contra. Foi um grande consenso do país que era necessário ter uma política de ação afirmativa para os estudantes da escola pública com os recortes que foram feitos. E eu compartilho inteiramente dessa avaliação que o Congresso Nacional teve. Acho que foi um grande passo que o Brasil deu, em termos de democratização. Porque nós vivemos num país que, em 1997, só 2% dos negros estavam na universidade ou tinham diploma universitário. E só 0,9% dos 20% mais pobres tinham chegado na universidade ou tinham diploma universitário. Então, o esforço de... 0,9% não, 0,4%. O esforço de expandir essa participação, eu acho que é muito positivo. Ministro. E é fundamental para distribuir renda, riqueza, poder, é distribuir educação. Oi. Ministro, Gabriela, da Rede Amazônica. As inscrições só podem ser feitas pela internet, não é? Na região norte, em alguns municípios, a internet é bem escassa e os estudantes podem ter alguma dificuldade em acessar a internet. Essas instituições, eles vão, os alunos têm acesso à internet por meio dessas instituições que vão oferecer as vagas. E uma outra pergunta, há alguma expectativa de aumentar as vagas na região norte já, que ela é a região que oferece menos vagas hoje, 6%? Olha, há sim, é muito importante ampliar. Nós ampliamos fortemente a pós-graduação na região norte. Nós tínhamos uma situação insustentável, inaceitável. Por exemplo, o Amazonas tinha menos doutores do que a Universidade de São Paulo. Então, não só nós estamos com programas específicos de ampliação na região norte, como especialmente na pós-graduação, porque hoje, para você abrir um curso, todos os professores ingressantes têm que ter doutorado. Então, para poder expandir, você tem que garantir a pós-graduação, e isso, às vezes, inclusive, é indispensável para a gente poder fazer essa expansão. O norte tem 8,3% da população. Tem que ter uma participação relativa de, no mínimo, 8,3%. Então, continua sendo uma grande prioridade. Em relação à internet, no passado, os estudantes da região norte só tinham a opção local. Agora, eles têm mais de 4 mil, quase 5 mil cursos no Brasil para escolher. Como a inscrição do Enem para todos é feita pela internet, seguramente, para ele fazer o Enem, ele chegou no terminal da internet. Então, ele vai ter que ir lá no terminal da internet e acessar, pode ser uma lan house, pode ser a sede dos correios, pode ser alguma instituição onde ele tenha essa possibilidade. Mas ele tem que ir pela internet, senão não haveria como dar essa oportunidade que nós estamos dando. Então, como é que o aluno ia poder escolher esses 5 mil e... 4.700 cursos? Vou dar o número exato aqui. 4.723 cursos. Como é que você vai escolher um país continental como esse? Ele ia pegar o avião indo de sede em sede para ver se conseguia entrar? Era inviável. No passado, só quem tinha dinheiro fazia 10 vestibulares, por exemplo, para disputar uma vaga em medicina, que é muito concorrente. Pagava 10 vestibulares, pegava o avião e podia disputar. Hoje, não. Ele faz um único exame com a nota de corte dele e pode escolher entre 4.723 cursos em 480 cidades do Brasil, em todos os estados do Brasil. Então, ele senta na frente da tela dele, pelo mérito, pela competência dele, pelo desempenho que ele teve, ele pode escolher qualquer curso em qualquer região do país. É um grande avanço. Bom dia, ministro. Aqui, a área da Agência Brasil. Ministro, nessa primeira edição do SISU, 54 instituições federais, universidades federais, elas ofertam vagas. Eu gostaria de saber quantas universidades federais nós temos hoje no país e se as que ainda não aderiram já manifestaram interesse de futuramente participar do SISU. Não, nós temos 59 universidades e 4 que estão em processo de criação. Dessas, 54 estão ofertando vagas no SISU. Como eu disse, 90% das universidades já estão no SISU. A nossa expectativa é chegar a 100%. E estamos avançando muito. Há uma resistência, na minha avaliação, avaliação pessoal, mas eu tenho convicção disso, que, às vezes, aquele setor da universidade que está envolvido em fazer o vestibular, quer manter o vestibular, porque recebe um adicional, porque tem uma série de bônus. E, às vezes, tem um discurso também, que eu acho que é um discurso que não se sustenta mais, que, às vezes, é muito influenciado pelos cursinhos que fazem o vestibular específico daquela região, que não querem um concurso nacional, porque eles têm um cliente específico. E há uma terceira resistência, que é a ideia que a minha região pode ser prejudicada. Os dados do Censo Universitário do ano passado, 13% dos estudantes são de outra região, na média. Portanto, a maioria dos estudantes prefere a universidade da sua região. Só 13% tem origem à mobilidade. Por exemplo, ele é do Nordeste, foi estudar no Sul, é do Sul, foi estudar no Norte, enfim. Só 13%. Então, não há uma mobilidade tão ampla que justifique essa resistência. Agora, não é uma boa relação quando eu quero defender os estudantes da minha região e eu aceito que eles disputem as vagas das outras regiões, mas não façam oferta para a minha região. É muito bom para o Brasil ter essa mobilidade, que o povo brasileiro viva em mais de um Estado, que conheça mais de uma cultura. Isso enriquece o país. Isso é uma troca muito positiva. É uma experiência muito rica para os estudantes e é uma possibilidade nova. Então, eu diria que os argumentos que hoje ainda estão presentes na resistência à adesão ao Enem e ao Sisu estão sendo vencidos pelo debate democrático. E 90% das universidades já entraram no sistema. 100% dos institutos federais já estão no sistema. Nem todas com 100% das vagas. Mas estamos avançando fortemente nessa direção. Bom dia, ministro. Sérgio Pastor, Rádio Tupi. Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor a respeito do Rio de Janeiro, que está em segundo lugar na oferta de vagas para cotas. O que o senhor explicasse a que se atribui isso? O Rio tem uma tradição importante em termos de ações afirmativas. As primeiras experiências, inclusive, vieram de algumas universidades do Rio de Janeiro. Então, o Rio tem mais tradição, tem uma boa avaliação dessa experiência. Nós fizemos uma análise dos alunos concluintes no Enad, pelo sistema de ações afirmativas, a diferença de nota está em torno de 2%. Quem entrou pela cota e quem entrou pela ampla concorrência. Quando está saindo do curso, a diferença está em torno de 2% de diferença de nota. Então, é uma avaliação muito positiva. Aquela preocupação legítima com a qualidade do curso apareceu quando nós propusemos o ProUni. Houve, inclusive, ações de inconstitucionalidade contra o ProUni. E hoje o ProUni se consagrou, porque os alunos do ProUni tiveram um desempenho muito semelhante, às vezes, inclusive, superior aos demais estudantes. E a minha segunda pergunta é sobre o aumento de 59% nas vagas de medicina. O senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com a falta de médicos no país, essa questão do mais médicos está relacionada com isso? Isso tem a ver, seguramente, com todo o esforço do governo de aumentar a oferta de médicos. Em caráter transitório, emergencial, nós estamos trazendo médicos de fora, para um programa que tem tutoria e supervisão, inclusive das universidades federais, fazem a supervisão e a tutoria desses profissionais, e para poder aumentar a atenção primária no sistema único de saúde. Mas o programa estrutural é aumentar a oferta de vagas com qualidade. Então, nós fizemos um edital público para a nova lei, que foi aprovada por unanimidade, não teve nenhuma emenda a esse capítulo da medida provisória dos mais médicos, que diz o seguinte, só vai abrir faculdade de medicina onde tiver, no mínimo, cinco leitos SUS por vaga, três estudantes para cada equipe da saúde da família, tem que ter urgência e emergência, e tem que ter três residências médicas nas cinco áreas prioritárias. Tem que ter um campo de prática para formar um bom aluno de medicina. Depois, nós selecionamos 49 instituições, municípios que têm essas condições no Brasil, dos mais de 200 que se inscreveram. Agora, uma comissão de especialistas, que aqui no MEC é presidida pelo ex-ministro, Adibu Jateni, vai fazer a visita em loco e vai verificar se essas condições efetivamente estão dadas. A partir daí, nós vamos fazer o edital para abrir as faculdades. Isso no setor privado e no setor público, nós já fizemos uma expansão das federais, exatamente para garantir mais e bons médicos para o Brasil, especialmente nas regiões mais carentes, se você, de fixação de médicos, você não garante a fixação se você não fizer o curso e a residência médica lá. A residência é muito importante. E nós vamos também universalizar o acesso à residência médica, isso faz parte do programa Mais Médicos. Está bom, gente? Muito obrigado a vocês todos, então. Ministro, só uma pergunta. Quais são as cinco universidades que não estão participando do SISU, as federais? Eu não tenho de cabeça as cinco, mas depois o Rodrigo Dindo, esse rapaz simpático que estava aqui, te passa, está bom? Mais uma coisa, as cotas que o senhor falou eram só para escolas públicas ou inclui as raciais também? Todas aquelas... Não, as cotas incluem, são, primeiro, primeiro critério para todo cotista, tem que ser da escola pública. Segundo critério, entre os alunos da escola pública, os de baixa renda, com renda inferior ou igual a 1,5 salário mínimo. Terceiro critério, racial, negros e indígenas. Então, é proporcional à população. Então, são três critérios que se combinam na definição de nota. Agora, o critério universal é só quem é da escola pública, sempre estudou na escola pública. O número de inscritos, agora, que horas são agora? Meio-dia. Meio-dia. 557.960. 557.960 inscritos. No SISU, inscrições, 1.068.659. Olha, todo o processo do ano passado, nós tivemos 593 mil inscritos. No primeiro dia, então, nós seguramente passaremos, deveremos passar os inscritos nesse primeiro dia. Já estamos chegando na metade do dia. E depois das matérias que vocês vão dar, então, seguramente vai ultrapassar. 557.960 inscritos. Meio-dia. Oi? Inscrições. Um milhão. Ah, inscrição. Um milhão, 68.659. Um milhão, 68.659 inscrições. 557.960 estudantes inscritos. O que é o primeiro dia, o ano passado, nós tivemos 593 mil inscritos. Nós já estamos chegando na metade do dia ao total. Como você vai fazer uma grande matéria, Globonismo, Jornal Sonal, etc., vai ajudar ainda mais, vai explodir. Está bom, gente? Então, bom ano para vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Você assistiu a reapresentação da entrevista do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o sistema de seleção unificada, o SISU. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de janeiro, no horário de Brasília, para fazer a inscrição. São 171 mil vagas em cursos superiores, de universidades federais e estaduais e institutos federais. O estudante pode fazer até duas opções de curso. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.